O alerta de chuva continua para as próximas 48 horas. Somente na manhã desta quarta-feira foram registrados pouco mais de 24 milímetros de chuva. A nossa repórter Aline Aragão está neste momento com o Major Silvio Prado, da Defesa Civil, e traz mais detalhes pra gente. Bom dia, Aline! Manhã nublada, já chove em alguns pontos da capital. Bom dia e bem-vinda ao BG nesta manhã de quinta-feira com vocês as informações. Bom dia, Tamiris! Bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, a chuva pegou muita gente de surpresa ontem, não só em Aracaju, mas no interior do estado também. E tem mais previsão de chuva, como você falou, porque tem esse alerta aí, Tamiris, pras próximas 48 horas. E olha só, no mês de abril, em Aracaju, já choveu mais do que o esperado para o período, que é de 200 milímetros. E pra falar sobre o assunto, eu converso com o Major Silvio Prado, que é diretor-geral da Defesa Civil de Aracaju, coordenador-geral. Quer dizer que a gente já está com a chuva acima da média pra esse período de maio. Bom dia, Major! Bom dia! Desde os últimos quatro anos, nós temos verificado, e uma previsão passada pelo Instituto Sérgio Pano de Meteorologia, de que a gente teria chuvas acima do normal, e o que vem sendo computado nos últimos quatro anos. E esse ano não está sendo diferente. Apesar de a previsão ser, pelo menos, dentro da normalidade, da média histórica de chuvas para Aracaju, nós ainda estamos ultrapassando essa média todos os meses. O mês de abril não é diferente. A média do mês de abril, historicamente, é de 200 milímetros. Nós estamos aí com cerca de 212 milímetros de chuvas já acumuladas para o mês de abril. Ou seja, um pouquinho acima da média. Nós já estamos concluindo, fechando o mês. Deve chover aí mais um pouco durante as 48 horas, mas é o período mais chuvoso de Aracaju. Nós estamos na quadra chuvosa, vai de abril a junho, sendo que esse ano também temos previsão de chuvas para o mês de julho. E o Comitê de Gerenciamento de Cris da Prefeitura está pronto para atuar e ciente dessas previsões meteorológicas para Aracaju. Em Aracaju, a gente tem umas combinações. Lua cheia, que estamos no momento da lua cheia, com maré alta. A gente teve uns picos de maré alta também durante essa semana. Como é que fica isso? Como é que está sendo monitorado essa situação aqui na capital? A gente tem uma atenção redobrada com relação a esse fenômeno que pode acontecer combinado. O fenômeno de maré alta, em alguns pontos de Aracaju, mesmo que você não tenha a associação de chuvas, você tem transbordamento de canais, como aqui o canal da Anísio Azevedo, em toda a Praça da Imprensa, principalmente ali na Avenida Cris do Cruz, Guilhermino Rezende, Laura Fontes. Todas essas avenidas sofrem com o transbordamento do canal. O transbordamento se dá pela própria rede de drenagem urbana. O canal atinge uma carga e uma cota que faz com que você vença essa altura manométrica da rede de drenagem e a água sai do canal para as vias, fazendo esse caminho inverso. Isso sem estar combinado com nenhum tipo de chuva. Só a maré acima de 2.2, 2.3, nós já podemos verificar esse fenômeno. E, obviamente, se tiver uma chuva de 60, 80 milímetros, combinado com essa maré alta, no mesmo momento da maré alta, nós teremos um impacto ainda maior. Essa lâmina d'água, que é aí em torno de 50 centímetros, nessa região da 3 de julho, também lá no bairro Bugio, no loteamento Estrela do Oriente, em Nova Liberdade, pode dobrar. Porque 60 milímetros de chuva corresponde a cerca de 60 centímetros de lâmina d'água por metro quadrado em toda a capital Sergipano. Então, tudo isso a gente tem um acompanhamento, um monitoramento. E, obviamente, se acontecer isso, a gente tem uma capacidade de responder melhor, porque a gente já sabe previamente, principalmente no tocante à maré. A maré, ela nunca erra. Quando a maré é 2,2, 2,3, não tem, não é uma previsão, é um fenômeno que vai acontecer. Então, a gente tem como se preparar antes. Já as previsões, a gente se prepara, mas pode acontecer ou não, porque se trata, obviamente, de uma previsão. Pois é, nós queremos as equipes preparadas, como o senhor falou, queremos que a chuva chegue também, mas a gente não quer o transtorno, né? Que, às vezes, na cidade grande é inevitável. Agora, a gente teve esse volume de ontem acima do esperado. Como é que fica agora os próximos dias, hoje e amanhã? Nós já temos esse acumulado, tem chovido aí, desde a semana passada, entre 20 e 30 milímetros diariamente. Então, de modo que, assim, a gente já está no finalzinho da maré alta. Então, hoje é o último dia de maré de 2,2, que é uma maré que ainda ocasiona esses alagamentos nos pontos mais baixos da cidade. Então, o Comitê de Gerenciamento de Crise está pronto para atuar, composta pela Defesa Civil, Guarda Municipal, SMTT, Insurbe, Murbe, que vem fazendo trabalho de prevenção, de limpeza de canais e da rede drenagem urbana desde o início do ano, já prevendo essa quadra chuvosa. E nós estamos prontos para funcionar também e atender as ocorrências relacionadas à Defesa Civil através do número 199, em que a gente pode mandar equipes para o local, fazer essa avaliação de risco, seja relacionada a deslizamento de encostas, as inundações, que é o transbordamento de rios ou canais, ou os alagamentos que estão espalhados aí pela cidade toda para a gente acionar esse Comitê de Gerenciamento de Crise e poder apoiar e diminuir esses impactos. Em Aracaju, ontem, não houve nenhum acionamento? Não, nenhuma ocorrência registrada com relação às chuvas. Aracaju, para chuvas de 30, 40 milímetros, ele tem uma capacidade de suportar bem pela rede de drenagem e os canais de drenagem. Mas, acima de 60 milímetros, aí a gente já começa a ter pontos de alagamentos, principalmente se ela vier muito concentrada. Às vezes, nós temos 60 milímetros de chuva em apenas uma hora. Então, são 60 litros d'água por metro quadrado na cidade de Aracaju. Então, a rede de drenagem urbana tem um tempo de escoamento inferior a esse volume de chuva que cai. Então, em alguns pontos e vias de Aracaju, nós temos esses alagamentos. E também, por se tratar de uma cidade baixa, uma cidade que está praticamente ao nível do mar. Apenas 4 metros, em média, ao nível do mar. E nesses pontos mais baixos, nós temos esses alagamentos. E a Defesa Civil de Aracaju tem um trabalho importante, Tamiris, que é o alerta por meio de SMS. Eu estou cadastrada, recebi o meu alerta ontem cedo. Eu falei, olha, vem chuva por aí. Mais de 50 mil pessoas recebem esse alerta. Como é que faz para participar? Isso. O nosso 4199 funciona através de mensagens SMS, mensagens de textos. Então, você envia o número do CEP, apenas os números, que em Aracaju começa sempre com 49. Envia esses números, oito números, para o número 4199, através de mensagem de texto. E a partir desse momento, a pessoa fica cadastrada para receber esses alertas SMS relacionados a fenômenos da natureza, como ventos fortes, chuvas intensas, maré alta. Também estamos trabalhando junto, através de SMS, com mensagens do Covid, de quantas pessoas estão infectadas por bairros, quantos óbitos tem por bairro, para que a pessoa tenha essa sensação de que o vírus está muito próximo de você, pode estar no seu vizinho, pode estar na mesma rua que você mora. Então, tudo isso a gente vem fazendo através do 4199, serviço inteiramente gratuito, e que as pessoas podem cadastrar quantos CEPs quiserem. É isso, muito obrigada pelas informações e pela participação. A gente segue acompanhando a chuva. E nessa época do ano, Tamires, a dica é saia de casa com guarda-chuva na sua bolsa, se você não quer se molhar. Ah, Djaline, para não ser surpreendido, né? Guarda-chuva, casaquinho, bota, se possível, porque tem alguns locais que alagam. Muito obrigada. Aline Aragão volta a qualquer momento com outras informações.